Pra nós sermos felizes é sempre um conjunto, e dentro desse conjunto muitas vezes as pessoas se esquecem que a parte sexual também é importante. Faz parte, né? E é uma coisa, pra nós nos sentirmos mulher, principalmente nós mulheres, a gente tem que estar com essa parte bem resolvida. Por quê? A gente quer viver uma história legal de amor, a gente sabe que o sexo pode não ser tudo, a base do relacionamento é a amizade, mas o sexo é um complemento muito legal, e as mulheres querem ser boas de campo. Mas nós culturalmente não fomos ensinadas a gente ser boa de campo. A gente tem que ser boa mãe, esposa boazinha. Limpar bem a casa. Lavar bem, cozinhar bem, mas fazer sexo, ninguém falava isso pra gente não. É, mas o que que acontece? As coisas estão mudando. E a gente tem que se preparar. E bem, e como o programa Mulheres é um programa de vanguarda, de sempre a frente, o que que a gente vai fazer? Vai resgatar toda essa busca da mulher pela uma visão mais aberta a respeito do sexo, pra que ela seja feliz. Adoro melhorar a vida sexual das pessoas. Pra você em casa entender como funciona, Riquinho, pega o microfone e vem aqui, faz o avanço. Engole, mastiga bem, engole a pizza. Aproveite e mostre o pessoal de casa como será o nosso quadro. Faça uma dúvida, uma pergunta, uma dúvida que você tenha sobre sexo. Então, eu queria saber o seguinte. Pode sentar pra você ficar mais à vontade. Não, fica nervoso. Tem um amigo meu... Não, começa com essa história de amigo meu. Começou com amigo meu é porque é você. Não é mesmo, Vanessa? É. É. Tem uma amiga minha, não sou eu mesma. Deixa eu falar. Então fala. Tem um amigo meu que tá preocupado, porque ele ouviu dizer que a pessoa que fica muito tempo sem fazer sexo, praticar o ato, pode ter problemas até físicos, assim, e psicológicos. Mas é a masturbação. Ele não se masturba? Então, eu não sei se isso vale como o sexo, né? Então, a masturbação, ela... O que que a masturbação é? Masturbação é você fazer amor com a pessoa que você mais ama, com você mesmo. Então, a masturbação também vale como o sexo. É claro que, quando você se relaciona sexualmente com uma pessoa e que você faz aquela troca, é super mais gostoso, porque você dá e você está recebendo. Você está interagindo com o outro. Mas, masturbação é muito legal de você praticar, independente de você estar sozinho ou de você estar acompanhado. Seu amigo entendeu? Ele deve estar assistindo em casa. Que bom, né? Eu acho que ele entendeu bem. Então, tá tudo certo. Isso, se ele não estiver se relacionando com alguém, legal. Continue se masturbando, ó, que você vai muito bem. Ai, que bom. Então, continue aí. É, preste atenção, viu, amigo? É, preste atenção. Mais algumas perguntas foram feitas na rua. A primeira delas a gente vê agora, ó lá. Olá, boa tarde. Eu sou casada há nove anos e eu queria saber o que eu faço para melhorar a minha vida sexual no dia a dia. O que ela pode fazer para melhorar a vida sexual no dia a dia? Aquilo que nós já ouvimos falar várias vezes, a busca pela novidade. Amiga, é assim, é utópico a gente dizer que o casal vai ficar dez anos juntos e que o fogo vai ficar sempre em alta. Ah, não fica, né? Não fica. Não fica. Então, você vai ter que estar sempre inovando. Uma coisa que eu digo para as mulheres é o seguinte. Para elas manterem a mente delas libidinosa, desejando e querendo fazer sexo, elas têm que pensar em sexo. As mulheres não são acostumadas a pensar em sexo. Não. A libido para o homem funciona de uma maneira completamente diferente do que para a mulher. O homem pensa em sexo o tempo todo, né? E fala com os amigos o tempo todo. A gente não fala sobre sexo. Não, não. A gente fala sobre bolsa, sobre sapato. E sabe o que vai acontecer? O pessoal que está assistindo o programa, que está começando a pensar em sexo, hoje à noite já vai sentir uma coisinha mais diferente, uma vontade de querer fazer, de buscar alguém que estiver sozinha. Então, o que ela tem que fazer é isso até, né? Isso. Começar a pensar em sexo. Começar a pensar em sexo, buscar as novidades. Sempre está se inteirando de ler o que está acontecendo hoje em dia, sexualmente, ponta, high-tech. O que é? Parte sexual. Nossa, tem tantos sites, tem tanta revista. É porque às vezes as pessoas acham que vai acontecer algum milagre e que a chama do casal vai se reacender, prosseguindo da mesma forma. Não. Você tem que buscar alguma coisa de novidade. E o esperado já fica muito chato, né? Completamente. E sabe o que eu, às vezes eu fico pensando assim? Muitas vezes a mulher, ela vai lá, ela acha que ela tem que se esforçar, que ela tem que fazer um striptease. Não, o cara também tem que fazer um striptease pra ela. Já pensou, amiga? Ó, é assim que eu quero casar. O cara tem que fazer o striptease. O cara tem que cozinhar e fazer o striptease. Vamos buscar esse cara ideal pra você. Olha, Juliana diz o seguinte. Gostaria de saber se o tamanho do pênis influencia no prazer tanto do homem quanto da mulher. Qual seria o tamanho médio normal de um pênis? Geralmente os pênis no Brasil, eles têm em torno de 11 centímetros. Então, a gente costuma dizer que este é o comum. Exatamente. Se eu te disser que 5 centímetros, que 10 centímetros é igual a 20 centímetros, eu vou estar te mentindo na cara dura. Porque a gente sabe que não é. Se tamanho é documento, nós sabemos que tamanho é diferente. A mulher sente de uma forma diferente. Mas é aquele negócio, se o homem não tem um tamanho grande, ele pode estar fazendo o quê? Trabalhando outros lados mais legais nele pra estar complementando. Então, ele pode estar aprendendo a fazer um sexo oral muito bom. Ele pode estar caprichando mais nas preliminares. E sem nenhuma das hipóteses, tanto pra quem tem pênis pequeno e pra quem tem pênis grande. Não pode esquecer de que o importante é a mulher ter a estimulação do clitóris. Entendeu? Porque senão não vai atingir o orgasmo. Não, não vai. Quer dizer, são poucas as mulheres que só pela penetração tem, né? Só pela penetração, eu vou te dizer, é tão raro, amiga, mas é tão raro que eu chamaria quase de milagre. O que que acontece? Muitas mulheres, elas ficam também esperando assim, meu Deus, ele tá penetrando, penetrando, todo mundo tem orgasmo, como que eu não tenho? Mas na sala não dá pra você pensar nisso, né? Não, mas acontece... Ah, esse é um outro problema das mulheres. Durante o ato sexual, elas estão mais preocupadas com o desempenho delas, entendeu? E se a outra pessoa está gostando, do que elas relaxando e aproveitando o momento. Ou se a gente tem o peito caído, ele vai perceber que a barriguinha tá grande, tá caindo desse lado, tem que fazer alguma coisa pra não aparecer. Quer dizer, não relaxa, né? Homem gosta e homem baba e homem se apaixona por mulher que é bem resolvida dentro do quarto, independente da questão física dela. Quantas vezes a gente vê um cara que ele simplesmente terminou um relacionamento e tá com uma outra pessoa que fisicamente não é tão perfeita quanto aquela primeira? Porque se entendeu melhor, teve uma melhor conexão, muitas vezes sexual sim, porque os homens, não vamos negar isso, eles são coligados no sexo. E eles gostam disso, e uma mulher que é sem vergonha dentro do quarto. Então você tem que ser bem resolvida sexualmente. Bem resolvida sexualmente. Se tem barriga, peito caído, um pouco vai empurrar. É do tipo assim, ó, dane-se, sou gostosa, tô aqui, vamos lá. Me acho gostosa e eu que falo. É isso aí, amiga. Agora, pergunta da Juliana. Tem uma posição pra mulher que seja mais prazerosa no sexo ou não? É aquela posição que ela curte, que ela gosta, porque cada mulher é cada uma. O que eu sempre recomendo pras mulheres, enquanto elas estiverem recebendo a penetração, que elas façam a autoestimulação do próprio clitóris. Então ela pode estar colocando um pouquinho de gel lubrificante e tá se masturbando enquanto o homem tá penetrando ela, porque isso vai dar muito mais prazer. E isso também vai permitir com que ela, muitas vezes, tenha uma penetração mais profunda. Quando a mulher se relaciona com o pênis que ele é mais avantajado, incomoda um pouco. Então, como ela vai relaxar, vai proporcionar isso. E uma outra dica também pras mulheres é que elas façam a depilação delas em torno do clitóris. Porque quanto menos pelos pubianos estiverem perto do clitóris, mais facilmente ele vai ser estimulado e maior prazer ela vai sentir. E essa é uma dica que parece ser uma dica tão tola, mas, gente, tem uma diferença tão grande. Só quem experimentar é que vai estar sabendo aquilo que eu tô falando nesse momento. É muito importante, realmente, você liberar toda aquela zona e deixá-la limpinha. Que bom. Temos mais uma pergunta pro vídeo. Olha lá. Olá, eu sou casada há seis anos, eu e meu marido se damos hiperbem na cama. Eu gostaria de saber, quando eu não quero, o que eu devo fazer? Ué? É. Assim, quando você não quer, você não deve fazer, porque o que é legal é com os dois. Agora existe uma coisa. Uma sugestão que, às vezes, eu dou. A mulher quer. Gente, faz parte. Às vezes, a gente quer agradar ele. Ele quer agradar a gente. Ou você precisa ser aquecida. Exatamente. Também. O que que é? Faça um sexo oral, então, nele. Os homens gostam tanto de sexo oral. Você não vai... Você tá cansada. Você não tá muito afim. Mas, é um carinho na outra pessoa? Num outro dia, você pede pra ele fazer em você, quando você não estiver muito afim. Troca. Troca. Ai. As mulheres têm um problema. Gente, eu vou dizer uma coisa bem certa, assim, bem séria pra vocês. Ser casada não é ser uma empregada sexual do seu companheiro. Entende? Você não se casou pra servi-lo e para satisfazer a ele em todos os seus desejos. É uma troca, né? A parte sexual é pra você ser feliz e gostar de fazer. Se você não curte, gente, não dá pra você ficar se autoapunhalando. Porque vira uma tortura em cima da cama. Vira uma tortura. Verdade. Ou então que você fale pra ele o que você gosta, né? Como você gosta. Muito importante. Porque tem mulher que tem vergonha de falar pro marido, namorado, sei lá, pra quem seja. E sabe o que você vai descobrir? Que quando você começar a dizer pra ele aquilo que você gosta, ele vai adorar. Porque os homens gostam, homem adora conversar sobre sexo. Não somente com o amigo, mas com a esposa dele, com a namorada, com aquela pessoa legal com quem ele se relaciona. Mas é que muita mulher tem vergonha de falar disso, né? Depois que você começar a quebrar as primeiras barreiras e começar a conversar sobre sexo com ele, tudo depois vai fluir de uma maneira mais natural. De repente, às vezes, é só o primeiro. Vai lá, rompe isso, comece a conversar com ele. Você vai ver melhorias no seu relacionamento. Meu marido, às vezes, pede pra que eu faça carinho no ânus dele. Fica com medo dele ser gay. Isso é verdade? Não, ela não precisa ter medo dele ser gay. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, gente. Não, e sabe o que que acontece? Sabia que é muito mais fácil um homem ter prazer no sexo anal do que a mulher? Por quê? Porque os homens são cheios de nervações ao redor do ânus e eles também têm o nervo peniano que percorre todo o pênis e que passa por trás e que vai lá pelo perinho. Então, quando a mulher faz um carinho ali no perinho, ele fica extremamente excitado. Eles gostam disso. E outra coisa também é que o homem consegue sentir muito prazer na penetração, inclusive quando alguém faz uma penetração nele, porque muitas vezes a próstata dele internamente é massageada pelo objeto. Então, aquilo estimula muito ele. E eles acabam gostando. Mas é muito diferente dele simplesmente ser gay e querer ter um relacionamento com outro homem. Como você falou, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E tem muito homem que tem preconceito com isso. Ele nem gosta de assumir pra ele que ele sente prazer em algo assim. Ó, vou ser bem sincero pra ti. De certeza absoluta, tá? 50% dos homens curtem e gostam. O medo deles, que depois que eles, provavelmente que eles briguem com a esposa, que a esposa vai lá, é porque você gosta de dedinho. Ou então que o relacionamento termine e a esposa ou a namorada vai contar pra todo mundo. Amiga, é uma coisa assim, segredo, uma questão de ética. Se você tem segredos sexuais e compartilhamentos da pessoa com quem você se relacionou, guarda pra você independente daquilo que aconteceu. É que mulher nessa hora esquece disso e acaba jogando tudo no ventilador, né? E às vezes é só numa briga. Aí sabe o que acontece? Fecha as portas pra que esse homem não revele pra ela quais são as suas outras fantasias. E que ela tenha medo até de falar quais são, né? Vamos pra mais uma pergunta? Roda aí. Olá, boa tarde. Meu nome é Larissa e eu gostaria de saber o que eu faço pra deixar meu namorado mais relaxado no momento que ele anda nervoso na parte relacionada ao sexo. Homem nervoso transa. Sabe o que que acontece? Quando o casal brigou, né? A mulher tá muito brava de noite. Ela não quer saber de sexo, ela não quer nem que ele coce nela. O homem, eles brigaram. Ele precisa desesperadamente de sexo porque ele quer fazer as pazes, ele quer relaxar. Mas aí a gente quer punir. E a gente quer punir. E a gente fala agora que ele vai ficar na mão. O que que acontece quando o homem ele tá nervoso? Você começa a fazer um jogo com ele de sedução, de muito usando a parte visual. Faz um striptease pra ele bem lento, faz uma massagem bem legal nele. Porque ele vai se estimulando, né? Pra isso. Eu separei essa aqui, eu passei até na frente. Porque eu acho que essa daqui vai ajudar muita gente que pode ser de outra religião, mas que também tem os mesmos problemas. Certo. Tenho 45 anos e sou virgem. Sou de família evangélica. Minha mãe sempre diz que sexo é sujo. E é só pra termos filhos. Não sou evangélica. Fiz várias terapias, mas isso está gravando, está gravado no meu subconsciente e não sai. Quando assisto filmes eróticos, não sinto prazer, sinto dor. O que fazer? Isso daí é uma prova de que muitos bloqueios que nós temos, eles vêm da infância. Tudo aquilo que se passa dentro da infância se enraiza muito dentro de nós. Amiga, realmente é uma caminhada um pouco mais longa que você vai ter que fazer. Você vai ter que se libertar. E a minha dica principal pra você é que você comece a fazer a masturbação. Porque de repente, esse seu bloqueio está causando até um certo vaginismo. É uma doença, amiga, que as pessoas possuem um bloqueio, um trauma, e a vagina dela se fecha e impede qualquer penetração. A musculatura. Contrai completamente. Então, o que pode acontecer nela? Se ela tentar introduzir alguma coisa, pode ser que isso cause um grande incômodo dela por causa do psicológico. Primeiro passo, aprender a ter prazer você com você durante a masturbação. Isso é muito importante pra toda mulher. Porque não é só a questão do autoconhecimento. É de você fazer uma coisa bem legal pra você. Quando você tem um orgasmo, amiga, parece que a sua vida se ilumina. Você se renova interiormente. E você começa a fazer com que o seu parceiro perceba aquilo que você gosta. Claro. E de que forma você gosta? Mas só você se conhecendo, você vai poder saber isso. Sexo não é pecado, não é crime. Eu fico, às vezes, muito chateada. Eu respeito a religião de cada um, as suas crenças pessoais, os dogmas de cada um. Mas, gente, não é porque uma instituição simplesmente falou que você tem que seguir aquilo à risca e que exatamente aquilo é a verdade única. Não. Vamos ter um pouquinho de atitude, um pouquinho de pensamentos próprios e parar pra pensar. Existem religiões que dizem que masturbação não pode ser feita. Gente, a masturbação pode ser feita. Se sexo fosse uma coisa ruim, nós não sentiremos essa necessidade, nós não estaríamos buscando e Deus não teria feito, gente. É verdade. Né, gente? Mesmo porque ela nem é dessas crenças. Nem é. Nem tem essas crenças, as crenças são crenças da família. E aí, essa situação que aconteceu, você aproveita pra sua experiência pessoal, você que está em casa, em relação aos seus filhos. introduza o sexo na vida dos seus filhos, mesmo quando eles são pequenos, dizendo que não, que é uma coisa bonita, que é uma coisa de amor. Você me entende? Você não precisa falar com ele sobre a prática sexual porque é uma criança. Mas, quando alguém tocar no assunto sexo, não faça cara de espanto, não mude de assunto, não haja como se fosse algo ruim, porque a criança, ela absorve isso e fica no inconsciente dela. E aquilo que nós passamos na infância não adianta, se reflete pelos anos da nossa vida. Até que a gente trabalhe isso de uma forma diferente, né? Tem como mudar, amiga. Tem como mudar. Essa pessoa que mandou esse e-mail, amiga, vamos ler o máximo de coisas sobre sexo que nós pudermos. Deixa eu aproveitar e lembrar você, Vanessa, terça-feira vai estar com a gente de novo, dos livros Sem Segredos de uma Garota de Programa. Ele te traiu o problema dele. Acho que os livros também ajudam bastante as pessoas a se enxergar em outras situações, né? O Diário de Marisa e a Vida Real de uma Garota de Programa, Psicopatas do Coração, e seduzir clientes, o que todo profissional pode aprender com uma Garota de Programa e um Homem de Marketing. Você pode começar a mandar suas perguntas pra terça que vem. Lembrar que essas que ficaram aqui serão respondidas primeiramente na próxima semana. E querendo seguir a Vanessa de Oliveira pelo Twitter. É van, underline, de, underline, Oliveira. E tem o meu site também pras pessoas saberem as dicas de sexo passo a passo. Que é o vanessadeoliveira.net. Lá você clica em consultório de amor e sexo e, meu Deus, minha filha, tem um livro inteiro lá. Que bom. Obrigada pela TV. Eu te agradeço, amiga. Muito obrigada. Obrigada.